Surpreenda-se com toda a conectividade do Volkswagen Taos. O Volksplay é mais do que uma central multimídia. Ele possui uma tela 100% touch de 10 polegadas. E o Volksplay Apps, que armazena aplicativos diretamente no seu carro. Além do carregamento por indução. O Volksplay conecta-se ao seu smartphone e permite compartilhar o Wi-Fi do telefone sem precisar ter algum chip no seu Taos. Active Info Display é um painel digital e personalizável que permite controlar tudo o que acontece dentro do Taos. Ou melhor, quase tudo. Sinta. Conecte. Proteja. Apaixone-se. Conheça o Volkswagen Taos. Volkswagen.